Boa tarde a todos. A gente abre essa sessão para as apresentações de trabalhos desenvolvidos e em desenvolvimento. A maioria é que falamos do IFES Campo Serra. Então vamos às apresentações. Cada um tem de cinco a sete minutos para apresentar. Quando faltar um minutinho, se for necessário, eu aviso. E depois a gente abre para perguntas. Três a cinco minutos para perguntas também. Então passo para a primeira apresentação da sessão. Seria o Antonildo Lima da Silva. Antonildo, por favor, você pode compartilhar a sua tela. Abrir o microfone. Peço a todos que tirem a câmera, fecho o microfone, para o Antonildo tem os minutos deles de apresentação. Pode ficar à vontade, Antonildo. Boa tarde a todos. Obrigado aí, Leandro. Vamos... Início aqui a apresentação do trabalho. Bom, eu sou aluno, primeiro período, né? Do curso de mestrado profissional, computação aplicada. E juntamente com o meu orientador, o doutor Richard Tello, vamos apresentar aqui a proposta do nosso projeto. Essa é a jornada de integração do IFES. E a nossa proposta de trabalho é justamente uma avaliação do desempenho de técnicas avançadas de aprendizagem de máquinas aplicadas ao reconhecimento de alimentos agrícolas através de imagens e vídeos. O nosso trabalho foi motivado também. Eu poderia dizer que não sei se é só uma dessas que foram problemas, mas sim soluções. O avanço da tecnologia, a indústria 4.0, já chegando com certa força no nosso mercado, eles facilitaram aí a resposta para bastantes perguntas. Dentro do nosso escopo, o que levantou a nossa pesquisa foi principalmente uma questão do atendimento em supermercados. Um reconhecimento de certas frutas e verduras e leguminosas. Existem pesquisas e estudos que tratam e quantificam a perda de valores altos, porque às vezes a própria caixa não conseguem determinar, diante das poucas diferenças entre os alimentos, que produto é aquele. E daí nós temos uma perda, tanto financeira, de valores, por classificar um produto errado, e pela questão da demora, que às vezes ela tem que estar pedindo uma pessoa para verificar, acessando um folheto, para estar identificando. Diante disso também tivemos agora aí uma pandemia mundial em que ela também trouxe certos questionamentos. Não podíamos estar junto, precisava daquele isolamento pessoal. Então, empresas que já faziam, que tinham um pé na exploração do seu serviço de vendas online, começaram a pensar na própria tecnologia do autoatendimento, o Self-Service Checkout, que é você entrar no estabelecimento e sem apoio físico de pessoa alguma, você fazer a sua própria compra. Pegar seu alimento, pesar, verificar preço, produto, fazer o pagamento automático. Então, isso também foi um tipo de tecnologia que ela abriu essa janela para esse tipo de serviço, e motivando assim também a pesquisa. Diante disso, nosso trabalho também, nós estamos prevendo que ele venha a fornecer um apoio à logística, já que eu tenho um controle automático do produto que entra e que sai dentro da loja, isso pode estar servindo também como uma base de dados para o produtor e para o fornecedor. Ele já recebe, ele pode ser configurado ali para de um antemão, ele receber um start, olha, o tal produto do cliente tal chegou a 20%, 30%, como é que está a sua demanda, né? E daí ele se preparar para poder estar fornecendo, atendendo ao cliente dele, bem como o próprio cliente, ele não estando presente, ele também tem um controle, né? A minha loja X diminuiu em 30%, 70% tal fruta, tal legume, tal produto, e eu preciso já antecipar esse fornecimento. Então, esses foram alguns dos problemas que motivaram a pesquisa. A nossa proposta, diante dos estudos que estamos fazendo, é utilizar a visão computacional para o reconhecimento desse produto, dessa verdura, dessa fruta, e através de uma rede neural populacional, ela fazer a identificação. Essa identificação, ela iria também controlar uma balança, onde ela, após identificar que produto aquele, ela faria a seleção do preço, em função do produto. Ah, foi identificada uma maçã, qual é o preço do quilo pela maçã? E aí, ela faz essa quantificação e mostra no monitor para o cliente. Ao mesmo tempo em que ele vai estar também carregando um banco de dados, possivelmente, para um estudo futuro, ele pode estar carregando um banco de dados. Olha, tínhamos 5 quilos de maçã, já saíram 2 quilos, 2 quilos e 100, 2 quilos e 300, que seria a base de dados, na nossa intenção, para o apoio ao logístico envolvido nesse sistema. Aproveitando agora a tecnologia cada vez mais emergente, a questão do 5G, a própria internet das coisas, que vem contribuindo para isso aí. Como resultados da pesquisa, como até agora já foi dito, contribuir com o desenvolvimento tecnológico da indústria 4.0, a evolução do varejo, porque ele também já está, depois da pandemia, empresas, grandes empresas que tinham o seu foco no serviço online, já estão também investindo nesse serviço de checkout automático, e também apoiar o próprio mercado interno, nacional, já tendo em vista que existem pesquisas que tratam de ser realmente um produto rentável. o investimento nesse serviço de autoatendimento. E o produto também pretendemos que ele seja um apoio na questão da logística, tanto para o fornecedor como para o produtor e o próprio cliente. Essa é a proposta do nosso trabalho. Está ok? Obrigado a todos e abro agora para alguma pergunta, ou tem alguma dúvida que eu possa estar ajudando. Obrigado, Tanildo. Então a gente abre a pergunta aí dos participantes, se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. não, sem perguntas? Boa tarde. Posso fazer, Leandro? Posso ficar à vontade, Leandro. Opa, Antônio, boa tarde, parabéns aí do trabalho. Obrigado. Obrigado. Achei legal, interessante a ideia que vocês tiveram. Não sei se vocês já viram, talvez para até servir como um pouco de inspiração. Claro que eu acho que é num nível bem mais abrangente do que o escopo de vocês, que é um... A Amazon, já tem um certo tempo que ela tem um projeto, que é o Amazon Google, né? Você deve ter visto. Sim, sim, sim. Nós vimos alguma coisa, tanto dele quanto o próprio Alibaba também já tem um projeto nesse jeito, né? Nessa vertente aí. Nós estamos acompanhando, nós vimos, sim. É que, diante dos estudos que fizemos, a identificação ainda de frutas e legumes é que tem sido realmente um impasse, né? Eu acho que o aluno por si só já é um desafio, grande, né? É. E, assim, existem estudos em que eles começam com cinco, seis frutas. E aí, uma das frutas, eles conseguem chegar lá a uma taxa muito boa. Mas, ao mesmo tempo, um outro tipo de fruto, ele já não consegue ter aquele mesmo retorno, né? Tem a dificuldade também da questão do serviço online, né? Você precisa de um equipamento com um processo de computação alto. Então, assim, eu tenho acompanhado, eu tenho visto bastantes estudos. A gente está vendo aí estudos presentes. E estamos tentando formatar uma pesquisa que realmente nos traga um produto final, assim, viável, né? Que venha a ser, assim, pode ser realmente um produto embarcado e produzido nacionalmente. Então, essa é a nossa expectativa também, né? Uma sugestão... Desculpa, Antônio, parabéns pelo trabalho, pela sugestão. Parabéns pelo ouvinte também. Mas uma sugestão, talvez, fosse algo retroalimentado, né? Como assim? Você tem o reconhecimento e você pergunta ao cliente se é ou não aquela lá. Identificou a maçã. O cliente confirma. É uma maçã? Então, com essa informação, você consegue retroalimentar com mais imagens, seu banco de dados e mais dados e ele fica... Ele vai ficar sempre se aprimorando. Sim, sim. É uma opção interessante isso. A ideia é que, quando ela estiver em operação, é que ela fosse realmente... A ideia dela seria iniciar até essa mesmo, né? Digamos, o equipamento, ele está no local. Então, à medida que eu coloco um produto, ele não vai simplesmente para o balcão para ele depois ser verificado. Não. Ele passa pelo equipamento que ele receba. Olha o que está chegando da gente. São isso. Seja alimentado dessa forma, entendeu? Cada produto que ele chega, olha, está sendo... O que temos... O que vamos ter aqui é essa fruta. A maçã. E aí, de alguma forma, ele identifica. Olha, tudo bem. Já verifiquei suas maçãs. A banana. Ele tem uma alimentação contínua, né? Do produto, né? A gente tem essa preocupação também, Leandro. Mas é muito bom falar, assim. Professor, boa tarde. Professor Fischer aqui. Só para acrescentar informação, né? Aqui no mercado de varejo, aqui, inclusive da Grande Vitória, existem supermercados com alto atendimento. Mas um dos grandes desafios é justamente os produtos agrícolas. Eles têm uma listagem, né? Qual era o procedimento tradicional da caixa, né? A pessoa da caixa tinha uma lista, umas tabelas do produto. Essas tabelas são atualizadas há certo tempo. Então, imagina se tivéssemos a tabela já de forma automatizada e com os preços dos produtos ao dia. Isso incrementaria realmente a venda, o dinamismo, inclusive, do agronegócio, o dinamismo das cadeias de logística, junto com os dispositivos da internet das coisas, né? Então, esse é o grande desafio, a detecção de produtos agrícolas e esse objetivo que temos para esse mestrado. Legal. Parabéns pelo trabalho, Richard. Então, pessoal, a gente, para dar continuidade, né? Obrigado, Antônio, mais uma vez. Ok, obrigado aí a todos. Presente? Para dar continuidade, eu chamo o Agnello Pereira Lima Júnior. Vou abrir a câmera, compartilhar a sua tela. Boa tarde, pessoal. Deixa eu ver como é. Show the screen. O meu mentor, compartilhamento dela. Agnello, como eu mencionei, você tem tipicamente 5 a 7 minutos de apresentação e aí depois a gente abre para perguntas, ok? Então, você pode ficar à vontade. Vamos lá, só clicar aqui no share, né? Vamos lá. Estão vendo minha tela aí? Ok. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Agnello. Sou aluno do mestrado em computação aplicada no IFES Canto Serra. Orientador Leandro, né? E o tema é uma heurística para a minimização da queima de gás de aciaria em uma rede de gás de uma siderúrgica. Qual foi a motivação? Teoricamente, a crescente evolução da produtividade da indústria siderúrgica, né? Todo mundo sabe o tamanho que o aço está presente em tudo quanto é canto, onde a gente menos imagina que tem aço. A enorme cadeia de produtos acabados que demanda da matéria-prima, que é o aço, né? Posso citar a indústria automobilística, a indústria de bens duráveis, né? A indústria automobilística, construção civil e dentre outras indústrias. Poderia ficar aqui citando o dia todo. A preocupação com o meio ambiente também foi um motivo. Porque todos nós sabemos... Isso aqui é uma planta de uma siderurgia, né? Uma planta inicial de uma siderurgia. O meu foco vai ficar mais na aciaria, entendeu? Que é onde é produzido o gás que a gente vai tratar e tentar otimizar o uso dele. O processo de produção do aço, você sabe que para produzir o aço, ele passa pelo alto forno, passa pelo coque. São matérias-primas que passam por diversos locais, né? Onde são manipulados, são transformados em aço, gusa líquido. São transformados em... Você pega a sucata e transforma em... Manda para a aciaria. A aciaria, junto com outros materiais, transforma em aço líquido, né? Que vai para o lingotamento e você decide... Na aciaria você decide o que vai fazer com aço. Quanto mais duro ou menos duro. Para que serve aquele aço, entendeu? Teoricamente. E esse processo, ele tem vários subprodutos. Posso citar alguns aqui, que são as escórias, né? Que é utilizado no asfalto, a gente vê por aí. A lama de alto forno, né? Não é tão utilizada assim. A gente vê o caso do Brumadinho, que aconteceu aí. E os gases. Esse processo de produção, ele gera vários, vários e vários gases. Vamos falar um pouco deles, que é o gás de coqueria, o COC. O gás de alto forno, o BFG. E o gás de aciaria, que é o LDG, o convertidor LD, né? Que é um... Na verdade, é um método utilizado, né? E esse gás, dentro do convertidor, ele é gerado 70% ou 80% do gás LDG. Tem outros gases que é gerado lá dentro também, mas é 70% ou 80% de gás recuperado de lá, é o gás LDG. Que na aciaria, como eu havia falado, é o refino de aço. Quão duro você quer o aço, para que ele vai servir? Qual o objetivo? O objetivo, otimizar o uso do LG em sistema da siderúrgica, né? Reduzir o desperdício e a queima do gás por excesso de produção. Por quê? O gás, ele é... O processo de produção do aço, ele é combatado, né? Então, se a gente predizer, saber quando vai ser recuperado, e quando começa o início do gás, a produção do gás lá dentro, quando você pode começar a recuperar o gás, você pode evitar a queima do gás, porque tudo que é queimado é desperdiçado, são energias desperdiçadas, né? Então, você com esses processos de predição, você consegue prever quando vai ser recuperado e quanto vai ser recuperado. Entendeu? Esse é o objetivo, a gente tornar isso inteligente, né? Assim, ó, agora você pode coletar, começar a coletar o gás LDG, porque o LDG, ele é pouco utilizado, ele tem que ser misturado com outros gases para ter um poder calorífico maior, entendeu? Para ser bem aproveitado, ok? Então, proposta de solução nossa é desenvolver um simulador de predição de gás, né? O LDG. Usar alguns algoritmos de predição no machine learning para que a gente possa otimizar isso. utilizar dados reais fornecidos por siderúrgica, né? E o simulador será capaz realmente de predizer o momento exato de coleta, o termo da coleta e a quantidade coletada. Assim, a gente evita o desperdício e a queima do gás no flávio, ok? Eu dou por encerrado aqui e não sei se passou cinco minutos, já vou para a pergunta. Obrigado. Cinco minutos, exatamente. Então, a gente vai para perguntas. Alguém quer perguntar algo? Fique à vontade. Sem perguntas? Sem perguntas? Tá joia, então. Basicamente, é um sistema preditivo, né, Agnello? É, sistema preditivo. Isso aí. Exatamente. Exatamente. Para dizer aí a recuperação do gás e... Evitar o desperdício, né? Porque, como eu havia falado, a queima de um gás é energética. No fundo, todo o gás é queimado, né? O gás é recuperado para ser queimado. A diferença é, eu posso queimar ele utilizando esse poder calorífico para alguma coisa, ou eu posso queimar ele porque eu gerenciei mal e produzi demais sem previsão. Então, essa é a diferença. Então, a predição vai ser usada nesse contexto. Ok. Ah, joia. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente passa, então, para a próxima. Próxima apresentação... Será que saiu aqui? Acabou se mexendo. Tá. Próxima apresentação, então, vai ser da Carla Simone Maziero. Carla, pode ficar à vontade de compartilhar a sua tela, tá? E fazer a sua apresentação do problema. Pode ficar à vontade, tá bom, Carla? Eu, como de costume, de cinco a sete minutos, eu vou controlar o tempo aqui, se for necessário. Vamos fazer a minha tela? Sim. Tá bom, então. Vamos lá. Bom, meu nome é Carla. Boa tarde a todos. Eu faço uma estrada em computação aplicada no ITIES. E, em parceria com o professor orientador do Atoleandro, que está apresentando, a gente tem uma dissertação com o título com o nome da proposta de modelo de computacional para a perpetuação da locação de funções digitais de rede em uma rede definida do software. Eu vou estar falando um pouquinho da descrição do problema, o objetivo e as propostas de solução, que é o que a gente pretende alcançar. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a virtualização de função de rede e a rede definida do software, que elas são duas tecnologias comissoras para atender serviços da quinta geração. O que é a virtualização de função de rede? Ela é uma abordagem de rede em evolução. Ela permite a substituição de dispositivos de hardware dedicados e de alto custo por dispositivos em softwares, que serão executados como máquinas virtuais. E a rede definida do software, também é uma abordagem de arquitetura de rede, que permite controlar ou programar a rede de maneira central e inteligente, usando aplicativos de software. Usando esses dois paradigmas, tem os benefícios que são obtenção e redução de custos, aumento na escalabilidade de rede e a flexibilização de implementação de software. A migração desses dois paradigmas, para atender todos os serviços da quinta geração, não é um processo simples. Pelo contrário, ele é bastante demorado para as operadoras de redes e telemóveis. E tem as recomendações. O que é a virtualização de função de rede de férias das técnicas tradicionais usadas nas empresas de TI corporativas? Ela desastrocia as funções de rede dos dispositivos de hardware e as transfere para servidores virtuais, que vão consolidar várias funções em um único servidor físico. Carla, desculpa. Carla, a gente está vendo só a tela inicial, não estamos vendo as outras telas. Eu acho que você botou no modo da apresentação e está só para você a apresentação. Tenho certeza? Para mim está aparecendo só a tela do seu PowerPoint aqui. Agora está ok. Agora está no slide 2. Ah, eu achei que eu botava a apresentação aqui no meu, né? Está no slide 3 agora. Você deve que eu expliquei. Quer que eu expliquei de novo? Não, tudo bem. Só seguir, só para a gente se localizar. Ah, então está. Estou na discussão do problema explicando o que é uma virtualização de função de rede. Por que ela difere das técnicas tradicionais que são usadas nas empresas de TI corporativas. O que ela faz para diferir? Ela desassocia as funções de rede dos dispositivos de hardware e as transfere para os servidores virtuais que vão consolidar várias funções em um único servidor físico. Isso reduz custo e necessidade de visitas de instalação e manutenção no local. Pois os dispositivos, esses virtuais, eles substituem os dispositivos de hardware. Aí uma função de rede virtualizada ela pode consistir em uma ou mais máquinas virtuais, usando software e processos diferentes. Ou seja, em vez de ter dispositivos de hardware que personalizam para cada função de rede conhecida como Twitch, que é um equipamento que possibilita a conexão de computadores com rede, esses procedimentos vão ser virtualizados como a conhecida computação nube, que não necessita de várias autoridades físicas. Por exemplo, um controlador de bordo de expressão virtual ele pode ser implantado para proteger uma rede, sem o custo e as complexidades de unidade de produção de rede física. Aí, baseado nessa descrição, qual é o objetivo do trabalho? É desenvolver um método computacional para alocação de recursos para funções virtuais de rede em uma rede definida de software com o menor custo possível e o máximo de software alocado dentro de máquinas virtuais. Ou seja, quanto mais alocar recursos de funções virtuais dentro dessa rede, melhor será o benefício. E aí, qual seria a proposta de solução para conseguir alcançar esse objetivo? Vai ser formular a alocação de recursos, considerando esse encaminhamento do conjunto de rede de dados e atribuição de funções da rede. Será proposto também um método matemático computacional, capaz de tomar decisões reais, de forma a ser utilizado em dispositivos reais. Para validar o teste, vai ser simulado vários cenários com diferentes funções e normas com a virtualização de funções de rede em conjunto com a rede definida do software. Isso é o que pretendemos alcançar. e se tudo der certo, acredito que vamos chegar lá. Eu espero não ter corrido muito e não sei se vocês se perderam, se perdeu algum slide, eu posso voltar e apresentar de novo. É porque eu acabei colocando o modo de apresentação sem querer. Sem problema, Carla. Obrigado pela apresentação. A gente abre aí para as perguntas. Beleza. Sem perguntas? Zero de perguntas? Então tá, Joyce. Se não tivermos perguntas, eu agradeço, Carla, mais uma vez a apresentação. e aí a gente passa para uma próxima apresentação. Ok, obrigado, Carla. Agora a gente passa para a apresentação do Daniel Henrique Comério. Daniel, tá aí? Opa, tô sim. A Carla tem que parar de compartilhar a tela dela. É, você tem que ter o seu compartilhamento, Carla. É no mesmo lugar. Acho que ainda não. Acho que ainda não. A Daniel, não é isso? Acho que foi. Isso. Isso. Daniel, pode. Pode ficar à vontade, tá? Como houve o problema ali da Carla, eu tô apresentando aqui também. Eu vou tentar apresentar a tela por inteiro, né? Se acontecer o mesmo problema, por favor, me avisem. Tudo jóia. Então, vou fechar aqui. Você pode ficar à vontade. Vou marcar o tempo aqui. Beleza. Beleza. Então, eu me chamo Daniel Henrique Comério. Eu faço... Eu vou fazer uma breve apresentação sobre o tema de dissertação do meu mestrado. Eu faço mestrado profissional em computação aplicada na área de inteligência artificial no IFES Campo Serra. O meu orientador é o professor doutor Felipe Walmutz. E, bom, o tema de dissertação nosso é redes neurais convolucionais para identificação e segmentação de hemorragias intracranianas em imagens de tomografia computadorizada. Bom, para quem não sabe, hemorragias são situações que causam muitas mortes, né? A gente pode englobar as hemorragias em dois grandes grupos, as externas e as internas. As externas, como o próprio nome já diz, elas são na superfície do corpo, né? O sangramento na superfície do corpo. Então, é de muito fácil percepção e identificação desse tipo de hemorragia. Porém, já com relação às hemorragias internas, é necessário a realização de exames de imagens, por exemplo, como a tomografia computadorizada, onde especialistas nessa análise de imagem, radiologistas, farão, então, o análise para tentar identificar ou não a presença de determinado tipo de hemorragia. Porém, dentro desse grupo de hemorragias internas, a que nos interessa é com relação à cabeça, nessa região chamada intracraniana, que é a região aqui onde fica o crânio e o cérebro. De acordo com o tipo da hemorragia, de acordo com a localização da hemorragia dentro do nosso crânio, ela recebe um nome diferente, né? É de um tipo diferente. Aqui, por exemplo, na imagem, a gente pode verificar cinco imagens de tomografia computadorizada, onde a seta vermelha, ela indica a região onde ocorre a hemorragia, né? Que é geralmente em regiões mais clarinhas, onde está ocorrendo vazamento de sangue. Então, a gente pode verificar que cada parte ali do cérebro, do crânio, corresponde a um determinado tipo, um subtipo dessas hemorragias. Tendo feito essa introdução com relação ao que é hemorragia, né? A gente viu que hemorragias internas, principalmente intracranianas, é necessário o quê? É necessário a presença de um radiologista, um médico especialista capaz de fazer, então, essa análise e essa identificação também, né? E o problema é que nem sempre existe um médico desse porte, né? Desse nível disponível para fazer um atendimento rápido. E, além disso, também, devido a cansaço e outros fatores humanos, podem ocorrer erros. Também temos que levar em consideração que tratamento de hemorragia requer um início rápido, né? E, para isso, é necessário que haja um diagnóstico rápido e também um diagnóstico preciso, certo? Porque cada segundo, cada minuto, pode piorar e, quem sabe, levar até óbito o paciente. Bom, com relação ao objetivo, nosso objetivo é criar um modelo baseado em rede neural convocional que seja capaz de auxiliar no problema de identificação e segmentação dessas hemorragias intracranianas em imagens de tomografias computadorizadas. A nossa proposta de solução é, então, desenvolver um sistema para identificação automática dessas hemorragias, né? E dos seus subtítulos também. E, com isso, a gente estará levando em consideração dois fatores, né? Com relação às técnicas mais tradicionais, que são usadas nessa identificação dessas hemorragias e eles geralmente são baseados em processamento de imagem e visão computacional. Essas técnicas, porém, né? Elas demandam que humanos, eles tomem decisão de design como calibração de parâmetros e construção de extratores de características. E, como a gente bem sabe, humanos podem tomar decisões de design subótimas. e a gente não quer isso. Outra coisa que a gente vai levar em consideração também é as redes neurais, né? Que, nesse quesito de análise de imagem, né? Principalmente as redes neurais convocionais, elas são consideradas estado da arte nessa área. Então, e levaremos em consideração que elas podem ser treinadas fim a fim, de forma que todos os componentes do sistema sejam otimizados para maximizar a performance preditiva. Portanto, levando essas situações em consideração, esses meios de fazer essa predição, né? Nesse trabalho, a gente busca desenvolver, então, um sistema baseado em redes neurais artificiais para identificação e segmentação dessas hemorragias. E, para isso, né? Para fazer esse treinamento, essa avaliação desses modelos, serão utilizadas duas bases de dados a princípio, né? Que seria da RSNA e da CQ500. Isso é interessante ter pelo menos duas, porque será possível, então, eles há testes chamados de cross database, que, por exemplo, a gente treinará o nosso modelo de rede em um dataset e no outro a gente fará o teste. Isso vai garantir, por exemplo, que a gente vai conseguir uma generalização desses modelos, né? A gente vai poder verificar também se há algum viés em determinada base de dados e se vai acontecer, por exemplo, um overfitting desses modelos criados. Bom, aqui estão as referências das imagens que eu utilizei para a confecção dos slides e, até o momento, é basicamente isso. E eu passo a palavra para o Leandro. Tá, já. Obrigado, Daniel. E aí eu abro para perguntas e questionamentos. Então, Daniel. Então, Antonildo. Diga. Ô, Daniel, de cara, assim, o que é que você tem percebido? Qual seria a maior dificuldade de você conseguir, da produção realmente do trabalho, né? Da pesquisa. São as imagens, a confecção das imagens, é a tecnologia. O principal também, né? quando a gente trabalha nessa questão de redes neurais, né? É a questão do dataset, né? A gente achar um... Datasets que sejam... Tenham um conteúdo, né? Imagens que sejam... Uma quantidade substancial, digamos assim, que sejam boas também, né? Para o aprendizado do modelo que a gente vai criar. Bom, até o momento, a gente achou duas bases de dados. Uma consideravelmente grande, né? que era 400 e pouquinhos gigas e a outra já um pouquinho menor, cerca de 40 gigas, né? Mas o principal é esse... Essa questão dos datasets e, além disso, é também... Eu diria que é basicamente esse o principal, essa questão de treinamento aí, que seriam os datasets mesmo. A princípio. Ah, já. Mais alguém? Não, sem mais. Daniel, a gente agradece aí a apresentação, tá? Que desse trabalho de vocês aí. Obrigado. Conhecei a todos. Deixa eu passar aqui. Para o próximo, então, o próximo vai ser apresentado, será o Diego Dávila, Fernandes de Oliveira. Daniel, você pode... Isso. Está dando para me ouvir? Estou te ouvindo, Diego. Ah. Está aguardando isso, Daniel, descompartilhar. Agora você vai compartilhar a tela, Diego. Deixa eu... É porque eu estou aqui no dispositivo celular e aqui no computador. Você vai compartilhar a tela do celular, no caso. Isso. Aí eu estou compartilhando no celular. Vê se está aparecendo no modo da apresentação aí. Está aparecendo. É a primeira vez que eu vejo fazer isso. O que acontece? Interessante. Não sabia, não. É porque, Leandro, eu preciso tomar vergonha e colocar logo o meu webcam aqui. Aí eu fico no celular e no meu desktop que eu uso no notebook, né? Não, sem problema. Sem problema. Só curiosidade mesmo. Tá. Então, como eu mencionei, você tem aí de cinco a sete minutos para apresentar. Você pode ficar à vontade. Ok? Beleza. Aí, pessoal, vocês vão me ver de perfil, viu, por conta da situação, que a câmera está aqui, mas eu vou compartilhar o meu desktop. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Diego. Eu sou formado em engenharia de produção. Estou fazendo especialização em ciência dos dados e big data e o mestrado em computação aplicada no IFES com orientação do professor Leandro Rezende, que eu esqueci de colocar o nome dele no slide. Desculpa, meu nome. E o nosso tema vai ser otimização de emboteamento em correias transportadoras, função multiobjetivo para a solução de compromisso entre tempo, consumo de energia, probabilidade de fada. Mas transportar o quê, né? Então, vamos lá. Está indo aí? Passou para o próximo? Está aparecendo? Sim. Leandro? Ah, beleza. Então, transportar o quê, né? A gente... Sim, estava falando porque o microfone foi fechado. Ah, tá. A gente está transportando o minério de ferro e por que o minério de ferro, né? Para a gente contextualizar esse importante produto. aqui no Brasil, ele é o maior entre as cinco maiores mercadorias que são exportadas. Ele está acima, inclusive, do petróleo derivados, da soja, dos contêineres e de adubos fertilizantes. Esses dados são da Agência Nacional de Transportes Arcoviários e compreende esse primeiro, praticamente, primeiro semestre, de janeiro a agosto de 2021. O minério de ferro, ele é praticamente essencial hoje para a economia de qualquer país, né? Então, ele é transportado principalmente via comércio marítimo. E como que ele lida com isso no mundo, né? A gente olha para essa outra figura aí à direita para a gente ver como que o comércio marítimo ele se dá globalmente. A gente pode observar ali que os dados são de o recorte temporário de 2016 a 2020. 2016 é esse azul mais escuro e 2020 é o verde. Se a gente observar o minério de ferro, ele foi um dos únicos que teve um aumento, ainda que moderado, né? desse quantitativo de exportação, certo? Se a gente olhar ali os produtos químicos, ele teve uma queda, é só olhar esse primeiro verdinho que está no superior e o de baixo, que é um azul mais claro, né? Que é 2020 comparado com o ano passado. Os grãos, eles também tiveram aumento, certo? O carvão não teve, diminuiu a quantidade, teve um decréscimo. O minério de ferro, como a gente pode ver, ele teve esse aumento. O contêiner também teve diminuição e os hidrocarbonetos teve uma diminuição significativa. Então, isso mostra que mesmo num período de pandemia, que foi em 2020, o minério de ferro, ele conseguiu ter esse aumento, né? Mostrando a importância desse mineral para o Brasil e para o mundo. Esses dados também são da Agência Nacional de Transportes Ecoviários. Então, a gente, a nossa pergunta, ela se dá considerando essa importância do minério de ferro, como que a gente pode qualificar tomadas de decisões no embarque do minério de ferro por meio da programação BNA, utilizando o problema de goteamento de esteiras, das rotas. E aí, a gente precisa considerar um macro-processo do transporte do minério que ele se dá iniciando na mina até o embarque dos navios, passando ali pelo estoque e pelas ferrovias. Então, a nossa ideia é entender esse descarregamento do trem que vem da mina até esses embarques do navio numa logística de agendamento dos equipamentos utilizados. Então, a gente tem que passar por todos esses equipamentos para conseguir qualificar esse processo. Por isso, o nosso objetivo para conseguir realizar isso é se desenvolver uma heurística, uma função multi-objetivo e depois eu vou falar por que multi-objetivo para a otimização do processo de tomada de decisão de rota de equipamentos de um corpo de carregamento de granéis. Considerando, a gente tem a minimização do tempo de atendimento, o consumo da energia e a probabilidade da falha de equipamento, esses três. E por que multi-objetivo? Ao fazer uma pesquisa na temática e banco de dados, a gente já localizou trabalhos que utilizam essas três funções objetivos para qualificar essa tomada de decisão. A nossa proposta então seria implementar uma função multi-objetivo, a gente vai utilizar o Ceplex, vai criar um modelo de programação linear para tal e vai utilizar uma heurística com solução ótima para tomada de decisões em curto prazo. Esses dados, primeiro que minimizar o tempo de cada demanda do atendimento, ele já vai ser uma função objetiva que vai estar dentro da função multi-objetiva. As rotas, elas já possuem valores conhecidos de energia elétrica e também os equipamentos dessas rotas possuem uma taxa de falha que também já é conhecida. Então, com isso, a gente vai fazer uma função multi-objetiva que utilize esses três elementos. vamos nessa sequência a proposta é essa, agradecer a oportunidade e me colocar à disposição para perguntas. Obrigado, Diego, da apresentação. E aí, eu abro para perguntas. Sem perguntas? Só completando o comentário do Diego, a questão é que os operadores, quando vão tomar decisão em geral, olha para um elemento só num processo de tomada de decisão. Escolhe uma rota baseada no que tem disponível, basicamente de maneira a atender o mais rápido possível. Só que isso, em geral, se desconsidera até pela dificuldade de acesso à informação rápida, desconsidera consumo de energia das rotas, desconsidera probabilidade de falha, os médicos que o Diego falou. Então, a ideia é dar mais informação, mais sugestões para os operadores que atuam nessa linha melhorando essa distribuição. Sem perguntas? se não tiver perguntas, Diego, mais uma vez obrigado pela apresentação. Eu que agradeço. E aí a gente passa para a próxima apresentação. Depois do Diego é a apresentação do Fábio Pinto Monte. Matheus, por favor, quer ficar à vontade? Vou apresentar o Fábio. O Fábio já está aí? Boa tarde, Fábio. Eu vou fechar a minha tarde. Boa tarde. Também vou me apresentar aqui também, assim como o professor Leandro, sou professor do PP Comp, não conheço alguns de vocês, outros já da graduação, mas vou estar aqui apoiando no que vocês precisarem na apresentação. Nós vamos dar início a essa segunda etapa, então, com o Fábio, depois o Ivens, a Ludmilla, o Luiz Antônio e o Matheus. Tá joia? Então, passo a palavra para o Fábio. O Fábio pode compartilhar a apresentação. Tá em frente. Obrigado. Tá aparecendo a minha tela aí? Sim, tá aparecendo o PowerPoint, né? Um F5 aí, talvez apareça. a visão de apresentação. Apresentando, né? Minha tela. Tá no PowerPoint ainda. Tá no PowerPoint. continuo na mesma visão de edição. Agora sim. Boa tarde a todos. Bom, o meu trabalho é sobre orientação do professor doutor Francisco de Assis, e o tema é predição de itens em compras recorrentes. Qual o contexto do meu trabalho, da nossa pesquisa? ele está relacionado com predição de compras recorrentes em itens de supermercado. É uma parceria com uma empresa chamada Home Leash. Essa empresa, ela já possui uma plataforma web, um aplicativo para compras, e o objetivo da pesquisa é automatizar, melhorar as compras de itens recorrentes, ou seja, de itens que as pessoas precisam a cada semana, a cada tempo, a cada determinado tempo. Um exemplo de item que será estudado será o de outfruity, por exemplo. Esses itens, eles possuem uma recorrência relativamente simples, porque as pessoas precisam desses itens uma vez a cada semana. Então, ele é mais fácil de predizer quando a pessoa vai precisar de novo. dessa forma, a partir do momento que a pessoa faz a compra do item, ela já ganha, ela já tem esse item e outros relacionados, e o sistema ele vai criar uma lista para compras futuras. alguns itens, por exemplo, não tem compras tão recorrentes, esses itens e nem com outros usuários. Qual é o problema dessa pesquisa? Baseada nesse contexto, eu listei aqui duas perguntas, a priori, no decorrer da pesquisa obviamente terão mais perguntas, a primeira seria, como proporcionar aos usuários da plataforma web e aplicativo uma experiência diferenciada em relação a compras recorrentes? Então, quais, e a segunda pergunta, quais algoritmos são candidatos a serem usados? Uma vez que a forma como esses algoritmos podem ser usados pode variar, assim como o resultado a ser obtido. Objetivo geral da minha pesquisa é desenvolver um algoritmo que melhore e automatize a rotina de compras recorrentes em itens do supermercado na plataforma de vendas HomeLiche. E os específicos criam um algoritmo capaz de encontrar padrões em dados coletados dos consumidores e propor uma métrica que usa a quantidade de acertos na sugestão de algoritmos em listas futuras. Reduziu o tempo gasto na realização de compras de itens recorrentes. Esse daqui é o site da HomeLiche que é a empresa associada ao projeto. Ele também tem um aplicativo. Por enquanto esse site ele está bem manual ainda. o cliente faz a compra até na terça-feira para ser entregado na quinta. Então um dos objetivos como já foi dito é automatizar e melhorar essa experiência do cliente para que ele tenha menos funções menos processos para realizar sua compra e que ele queira comprar de novo. E na segunda compra na segunda compra que ele faria uma lista já 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 teria uma lista baseada em itens que ele já comprou e itens similares ao que ele comprou para facilitar o processo de compra do cliente. E a proposta de solução com a posse de uma grande massa de dados é possível utilizar algoritmos de predição para sugerir itens a serem incluídos na lista dos clientes. Será definida uma métrica que usa a quantidade de acertos na sugestão do algoritmo em listas futuras. é necessário diferenciar a qualidade dos acertos. O estudo será baseado em séries temporais e análise preditiva. E terminei minha apresentação. Ok, obrigado Fábio. Perguntas? Fábio, comentário do Chico, né? Eu tenho uma pergunta. Qual assim a... Como você posiciona o seu trabalho com relação a esse sistema de recomendação? É um sistema de recomendação? Não. Ou ele tem uma diferença? É um sistema de... Eu não entendi muito bem a pergunta. Você pode... É porque vocês vão sugerir itens, né? Isso. Para se compor a cesta de compras do cliente, certo? Isso. Geralmente a sugestão de item está ligada a esse sistema de recomendação como a gente vê nos e-commerce da vida aí, né? Quando você vai procurar uma coisa, ele indica outra. Ou faz algum... Ou essa metodologia que vocês estão usando tem alguma característica diferente do que se emprega aí nos algoritmos típicos de recomendação, né? Desde essas relações de piercing, essas coisas, né? Que buscam caracterizar o cliente, o que ele compra e aí indicar o que ele vai comprar, etc. Isso aí. É baseado em algumas características qualitativas, né? Qualidade do produto, preço do produto. E aí ele é baseado em lista, em listas futuras. Então, se o cliente fez uma compra a próxima compra dele, os itens já vão estar numa... já vão estar numa facilidade maior pra ele poder escolher e concluir a sua compra com mais facilidade. Entendi. Entendi. Tá bom. É, aí recomendo aí pra vocês darem uma olhada, né? Essa literatura de recomendação tem muita coisa, né? Avançou bastante, né? Tem um... tem uma conferência na... né? Da CM só de sistema de recomendação, né? Deve ser uma boa fonte aí pra você. Você tá em qual período? No primeiro. Primeiro, né? Tá bem nisso, né? Bom, Matheus, um comentário meu aqui, o Agnello. É... O legal do... do trabalho dele que são compras de supermercado, né? são mais fáceis de... Você sempre tá comprando tipo, produto de limpeza, é... Assim, segmentar, né? O tipo de compra. No meu caso, eu compro ração. Nem todo mundo compra ração, né? Teoricamente. É... Mas compra de supermercado, todo mundo compra as compras, entendeu? Tipo assim... É... Só um comentário, se um... Segmentar seria algo... Exatamente. Boa, Agnello. É exatamente isso, né? Assim, tentar ver se dentro desse nicho que você tá trabalhando qual o diferencial da metodologia, né? Qual é a... A questão, porque... Quando você compra na web, bom, se é cliente da Amazon, aí uma hora você compra palheta de saxofone, outra hora você compra um televisor, outra hora você compra uma memória, enfim, vai variando demais, né? Suas características. Aí, no caso do supermercado, você tem uma... Uma coisa bastante específica, né? Então, algumas técnicas devem existir pra se explorar melhor essas circunstâncias, né? Verdade. Verdade. É isso aí. Mas é isso aí. Tá? Parabéns pelo trabalho. Bom que tenha sucesso nele aí. Tá, Jóia? Obrigado. Mais alguma pergunta? Podemos passar pro... Ivens. Augusto. Ivens tá por aí? Tô, tô sim. Não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu tô aqui. Tá sim. Boa tarde. Estamos ouvindo bem, Ivens. Beleza. Ivens, fique à vontade. Bote aí na apresentação. Ok. Vou partilhar aqui a tela agora. Ok. Estão vendo? Conseguem ver o PDF aqui? Sim. Deixa eu tentar colocar isso aqui na tela cheia. Ok. Então, é o seguinte. Eu sou aluno do mestrado profissional em computação aplicada. O meu nome é Ivens Augusto. O meu orientador é o professor doutor Leandro. E o trabalho que a gente tá desenvolvendo, que a gente pretende desenvolver, ele é com relação ao sequenciamento pra máquinas, pra beneficiamento das rochas ornamentais. O que que acontece? Uma das nossas... A nossa motivação, na verdade, é a seguinte. A indústria de mármore e granito, ela representa 7% do produto interno bruto capixaba. Ela não só reflete diretamente nesse 7%, mas ela também reflete nas exportações do Espírito Santo e na nossa indústria mecânica. Então, qual é a ideia? A ideia é tentar aumentar a produção do setor de rochas ornamentais. A problematização aqui é a seguinte. O setor de rochas, ele tem... Pode ser dividido em três grandes etapas. Que é a lavra, a extração da rocha, dos blocos. O beneficiamento desses blocos, que é o corte, no primeiro momento, em chapas. Você pega um bloco quadrado grande e corta em várias chapas, com várias espessuras, de acordo com a demanda. e depois a etapa da distribuição. A distribuição envolve você armazenar essas chapas ou as peças feitas depois e também o transporte. Tanto o transporte da pedreira para a indústria, quanto o transporte da indústria para os centros de distribuição, os armazéns. Bom, dá para dividir mais em outras etapas? Dá. Mas eu dividi só em três para poder focar aqui no seguinte, no beneficiamento, que é a etapa na qual a gente vai trabalhar. As rochas ornamentais, elas são principalmente o mármore e o granito. Cada tipo de mármore ou de granito pode apresentar durezas diferentes. São rochas, umas mais duras, outras menos. Uma mesma máquina que faz o beneficiamento do mármore, de uma rocha, ela não corta só um tipo de rocha. Ela vai cortar vários tipos diferentes. Para cada dureza de cada rocha, essa máquina vai usar um tipo diferente de ferramenta. Pode ser o que eles chamam de fio de diamante, pode ser serra. O que importa é que são ferramentas diferentes. O processo para você trocar a ferramenta, ferramenta de corte, de uma máquina para outra, demora. Então, demora um tempo considerável para você cortar um bloco. Quando você termina de cortar esse bloco, vai vir um outro bloco de outro material, muito provavelmente de outra dureza, e para isso você vai ter que trocar a ferramenta. Então, o tempo de preparação de uma máquina pode atrasar a produção. numa indústria, numa fábrica que trabalha com esses cortes, você não tem uma máquina só, geralmente tem mais do que uma. E aí, o desafio é como realizar um agendamento para a produção, considerando as máquinas paralelas e os diferentes tempos de processamento dos produtos e a preparação das máquinas. O nosso objetivo aqui, então, como eu já falei, é aumentar a produção no setor de rochas ornamentais. Para isso, a ideia é criar uma heurística que seja capaz de agendar a ordem do uso das máquinas com cada ferramenta. Não só agendar a máquina A, a máquina B, mas sim na mesma máquina, por exemplo, a máquina A. Olha, agora a ferramenta X, depois a ferramenta Y, fazer um sequenciamento de acordo com a demanda. A heurística vai devolver um cronograma de trabalho. Ela vai ser capaz de processar o agendamento otimizando os recursos da fábrica. Então, imagine que tenha duas máquinas iguais, mas tenha uma ferramenta só. só uma quantidade X de fio de diamante que só vai caber naquela máquina naquele momento. Talvez coubesse na outra máquina, mas vai estar sendo usado. A gente tem que ter a utilização desses recursos em mente. O tempo de processamento tem que ser viável para possíveis reagendamentos durante a produção. Então, a gente tem que ir em uma outra situação. Além de agendar, você tem que ser capaz de, lá na frente, se chegou uma outra demanda, talvez com um tempo de entrega menor, tem que haver um... Tem que se repensar a ordem das coisas. Então, a ideia é que a heurística tem que ter essa capacidade de rodar de novo, basicamente. O cronograma ideal, ele tem que retornar qual a máquina vai usar qual ferramenta. e tem que indicar o tempo esperado de trabalho e o intervalo para preparar para o próximo trabalho, que é a troca da ferramenta. Os nossos experimentos vão identificar os gargalos da produção e direcionar os investimentos. Então, qual é a ideia do cronograma? A ideia não é só uma coisa operacional, de chão de fábrica. A ideia é que você tem um cronograma, você viu os cronogramas anteriores que aconteceram e você consegue fazer uma análise, você consegue ler, olha, peraí, eu preciso de mais fio de diamante, eu preciso mudar outra máquina, eu estou tendo um atraso aqui ou ali. Com o cronograma em mãos, é possível ter essa ideia. Bom, o projeto é esse, não mais eu quero agradecer. E se alguém tiver alguma pergunta, se o Leandro quiser fazer alguma adição, fiquem à vontade, por favor. Não estou ouvindo ninguém. Não sei se eu falei sozinho. Não, Ivin, estava fechado o meu microfone. Estamos aqui sim. É o tempo de mudar a tela aqui e voltar o microfone. Não tenho costume, não tenho ainda esse andamento. Não, mas obrigado a apresentação, Ivin. Parabéns, trabalho. Perguntas, pessoal? Leandro, tem alguma pergunta? Vou deixar para as perguntas. Depois para os outros. As reuniões. Pessoal, vamos aproveitar aí, para tirar dúvidas dos colegas, que às vezes essas dúvidas refletem nas nossas próprias. Por exemplo, eu tenho uma dúvida, desculpa aí, você me mostrou o arranjo produtivo da indústria de marvore de granito. E você falou no final que você vai avaliar as agendas que foram passadas, né? Uma análise histórica. Sim, essa é uma das ideias, sim. Isso. Mas essas agendas vão vir de onde? De qual parte desse arranjo? Porque imagino que o controle de todas as etapas vocês têm, né? Desde a chegada do corte das chapas ou dos transportes? O foco é a produção dentro da fábrica, naquela segunda etapa. A ideia aqui é a gente trabalhar não a chegada do bloco, não o transporte. Vamos imaginar o seguinte, alguém fez um pedido de uma lina azul, não sei das quantas, que é tantas mil chapas ou tantas toneladas, e eu tenho como atender, a minha indústria tem como atender essa demanda. Mas eu tenho uma outra demanda, eu tenho uma demanda de, sei lá, granito para outro lugar. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é, a partir dessas demandas, eu consegui organizar a linha de produção. Ok, qual bloco vai primeiro em qual máquina? Qual máquina vai usar qual ferramenta? Isso vai passar para uma heurística, só um instante, a heurística vai decidir isso e vai dar um log. Entendeu? Esse log, para fazer o serviço, ele pode ser analisado depois. E aí você identifica o gargalo. Eu acho que foi isso que você, eu não sei se eu respondi a pergunta. Posso, posso ajudar? Só para contextualizar, que eu acho que um ponto importante, o Willis acabou não mencionando, é um ponto positivo do trabalho dele, que esse trabalho faz parte de um projeto da Stone Connection. É um projeto financiado e tal. Então, a gente tem uma empresa que desenvolve software para essa área, de magro e granito. E já tem vários clientes. Então, a ideia é desenvolver um sistema de agendamento de tarefas, com máquinas paralelas, tempo de setup, características específicas de agendamento de tarefas para processamento de rochas ornamentais. mas a gente vai buscar aí um cliente, uma fábrica, uma empresa real para poder avaliar. E como é que a gente faz essa avaliação de experimento, de gargalo? Como o Willis falou, você pega o log dos resultados, você consegue enxergar qual a máquina que está impactando mais. E aí eu posso fazer um experimento simulando, com método de otimização, simulando assim, e se eu inserir uma máquina com tais características? Quanto que eu vou aumentar de produtividade? Se eu comprar um... Fizer um upgrade de uma máquina específica, uma máquina e eu faço um upgrade de ferramentas. Quanto que eu ganho de... Então, eu consigo avaliar investimento e retorno. Essa é a ideia. É isso mesmo. Tentei só dar uma ajeitada ali, mas o mais importante é que esse projeto está associado a um projeto financiado da Stone Connect, da empresa Auer. Legal. Imaginei que são os alunos que estão nesse programa de bolsa. Mas era isso, era só uma coisa mais simples, saber se você já tinha o escopo do... Foi o que ele falou, que é o escopo da chegada do bloco até o corte das chapas, pelo que eu entendi. A ideia é o escopo da entrada do bloco na fábrica até a saída. O bloco e saiu a chapa. Até a saída da chapa, é. É isso. Perfeito. Beleza. Obrigado. Eu esqueci completamente da Stone Connection, verdade. Eu esqueci de falar do pessoal da aula. É importante. É. A gente foca tanto no problema acadêmico e às vezes esquece o contexto geral. Vale esse estado. Tá bom. Parabéns, orientador, orientado. Tá? Obrigado. Bom trabalho pra vocês. Então, vamos ao... Vou tirar aqui a minha tela. Tá joia. E aí a gente passa agora para Ludmilla. Tá aí, Ludmilla? Boa tarde. Olá, boa tarde. Bem-vinda. Vou baixar aqui a tela. Tá. Estão conseguindo ver minha tela direitinho? Tô vendo aqui a entrada do índice. Tá certo. Tá tranquilo aí. Isso aí. Então, eu me chamo Ludmilla Suenia, né? Estou com o orientador, o professor doutor Hilario Tomaz. E nós vamos... O nosso projeto vai falar sobre a recomendação e sumarização de documentos utilizando técnicas de processamento de linguagem natural. Então, vamos lá. A sumarização, né? Vou falar um pouquinho da introdução, objetivos do projeto, reconhecimento dessas entidades, recomendação de eventos e sumarização. Aqui na introdução, nós temos a figura da plataforma que vai ser desenvolvido nesse projeto, que é o Time-On-Find. e o objetivo do Time-Line é dividir as organizações, as informações, desculpe, em linha do tempo. Todas elas são compostas por alguns eventos, sendo eles imagens, vídeos e etc. E atualmente, de início, nós trabalharemos apenas com o texto dessa plataforma, né? Desenvolvendo apenas o texto. e uma das tarefas das linhas do tempo é justamente automatizar os processos já existentes, que são os trechos de textos, trazer as informações que são mais relevantes dentro desses trechos, identificar quais são as entidades, né? Sendo elas pessoas, locais, datas, entre outros. e também tem nessas tarefas a recomendação de eventos relacionados mediante ao texto que está sendo lido em determinado momento. Mais pra frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre os eventos. Os objetivos do projeto. O objetivo principal do projeto é melhorar a experiência do usuário dentro da plataforma do Time-Line. Pra isso, nós vamos utilizar a técnica de processamento de linguagem natural e o aprendizado de máquina. e dentro desses objetivos, as nossas tarefas vão ser o reconhecimento das entidades nomeadas, a recomendação de eventos e sumarização de texto. Aqui, nós temos uma imagem do reconhecimento de entidades nomeadas. Como vocês podem ver, elas estão destacadas e separadas como data, nome de pessoas, locais e etc. E esse reconhecimento de entidades nomeadas é uma tarefa do processo de linguagem natural que busca reconhecer e identificar um conjunto de categorias como entidades nomeadas, dividindo elas em determinado texto como locais, nomes, datas e etc. E aí, aqui, nós temos a recomendação dos eventos similares. Tem a imagem de um texto que foi tirado de lá de dentro da plataforma e esse texto está falando sobre Dom Pedro II. O objetivo do sistema, quando ele vai me recomendar os eventos, é justamente fazer uma busca, o sistema, ele faz uma busca dentro de toda a plataforma no site, trazendo para mim em outras linhas do tempo assuntos que abordem algo sobre Dom Pedro II. Então, o sistema traria para mim sugestões de textos em outras linhas do tempo sobre Dom Pedro II, trazendo diversas ou N sugestões sobre o tema que eu estou lendo. E aí, dentro desse tema são divididas as palavras-chave, o sistema identifica as palavras-chave do assunto que eu estou lendo e traz para mim novas sugestões sobre aquele determinado tema. Aí, nós temos a sumarização de texto, que a sumarização de texto nada mais é do que identificar as partes mais importantes daquele texto, o sistema destaca o que é mais importante em todas aquelas informações que eu estou lendo e não sei se vocês já viram, mas no site da Globo isso já acontece, determinadas informações ou notícias e etc. que nós passamos o mouse em cima, ela já traz um pequeno resumo do assunto mais importante e relevante daquela notícia, por exemplo. E é isso, resumidamente, falando, essa é a ideia do projeto, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa para falar, estou à disposição e volto minha palavra para o Matheus. Obrigada, Ludmilla, parabéns. Parabéns ao Hilário também pelo trabalho. Perguntas? Todo mundo quietinho. Ludmilla, eu fiquei curiosa que a Timeline Fire é aberta, como é que é essa relação com essa integração das técnicas e mecanistas que vocês pretendem desenvolver junto à plataforma? Ana? Ah, sim, já é um site aberto, existente, ele já tem diversas linhas do tempo, como eu até apresentei uma aqui, do Leonardo da Vinci, já é uma, é direto da plataforma, essa linha do tempo, aqui. Então, assim, dentro da plataforma já tem alguns assuntos, temas e até mesmo informações de alguns clientes que já adotaram a plataforma, então, aqui, é uma linha do tempo de Leonardo da Vinci, então, aqui tem várias coisas sobre a vida pessoal dele, as obras mais importantes e etc, então, acessando esse site você já consegue ver algumas linhas do tempo existentes que já tem lá dentro, inclusive, também, se você criar uma conta, você consegue criar uma própria linha do tempo de alguma informação sua, pessoal, alguns fatos ou etc da sua própria vida, então, já é um site aberto, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, conhecer um pouco melhor lá, já existem algumas linhas do tempo e também tem essa opção de você estar criando uma própria linha do tempo. Sim, mas esse já é um projeto, vocês já estão no projeto, o Timeline Fire é um projeto de vocês já, como é que é? não, não, é de uma empresa à parte e nós vamos fazer um projeto em cima dessa plataforma já existente. E é em parceria com ela já? Isso, é em parceria com eles. Com a Timeline, legal. só complementar, boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lário, parabéns pelo trabalho. Na verdade, o Timeline Fire é uma plataforma que pertence à empresa, eles já têm a plataforma desenvolvida, eles vendem esse serviço para escolas, museus, a ideia deles é organizar informações em linhas do tempo. Então, eles colocam essas informações e colocam isso para o usuário. E aí, tem dois momentos, tem a parte da criação do conteúdo, em geral, isso é feito manualmente, e tem a parte do consumo do conteúdo pelos usuários comuns. em essência, o que eles têm é cada, tem várias linhas do tempo, cada linha do tempo é composta por eventos, e esse evento é como se fosse, de forma bem simplificada, é similar como se fosse um artigo do Wikipedia. Então, você tem um texto descrevendo aquele assunto, aquele evento, tem figuras, tem vídeos. Então, de forma simplificada, a ideia que a gente pensou junto com eles é de melhorar um pouco a parte da experiência do usuário, e a gente vai focar inicialmente nas informações textuais. Então, a nossa ideia é explorar um pouco de algumas tarefas de processo de linguagem natural, a ideia de destacar informações relevantes, para já chamar a atenção do usuário, a ideia de recomendar eventos similares em outras linhas do tempo, que é uma coisa que tem atualmente na plataforma, mas eles fazem isso manualmente, é o produtor do conteúdo que vê o outro lindo tempo, ele pode fazer essa recomendação, isso aí não é feito automático, a ideia é que a gente possa fazer isso de forma automática, você está lendo um evento sobre um pintor, sobre Monalisa, por exemplo, você pode recomendar outras obras de arte que estejam no mesmo período do tempo, para que ele possa explorar um pouco mais a leitura, a nossa ideia de forma em linha geral seria essa. legal, muito bom, e a empresa Capixaba, né? Isso. Muito bacana, né? A ideia até a aparenta, né, é uma proposta bastante consolidada, né? Que bom. Jóia, obrigado, Ludmila, parabéns mais uma vez, não havendo mais perguntas, passar agora para o Luiz Antônio. Boa tarde, gente. Beleza? Boa tarde, Luiz. Vou compartilhar aqui a tela, só um minuto. está aparecendo aí? Apresentação? Sim, está aparecendo o PowerPoint. muita tela aqui para mim, meu Deus. Acho que eu vou usar então passando normalmente aqui no PowerPoint, porque deu um bizu aqui nas minhas telas. Vocês conseguem ver aqui passando? Está muito grande a tela? Está certinho? Não, acho que está de bom tamanho. Beleza, todo mundo consegue ver? Você não conseguiu achar aí a sua tela aberta aí. O problema é que quem tem duas telas, quando você abre a apresentação, ele abre as duas. É, eu vou dar um som aqui em uma das minhas telas, aí, para facilitar aqui, vou apresentar no PowerPoint, Então, gente, boa tarde, sou Luiz Antônio, sou aluno do mestrado do IFES, Campo Serra. O trabalho que estou desenvolvendo com a minha orientadora, doutora Kelly Assis, é sobre estimativa de profundidade em imagens monoculares utilizando aprendizado profundo. Para que serve a estimativa de profundidade? Atualmente, as aplicações que nós estamos utilizando, vocês podem ver que existem máquinas de aspirador de pó, não sei se já chegaram a visualizar já, que algumas têm um sessão assim que fica rodando. Esse daí é o sensor guidar. Esse sensor, ele consegue fazer aqui, conforme nós conseguimos ver aqui na tela à esquerda, um robô desse caminhando pela própria sede da Google, fazendo a varredura do ambiente e conseguindo fazer o mapeamento e a localização dele no ambiente. Outra utilização também é para prevenção de obstáculos. conforme aqui no artigo que eu cheguei a ler, ele foi feito no ambiente simulado em um drone virtual, que ele conseguia pegar a imagem que visualizava e conseguir estimar o que está perto e o que está longe, conseguindo assim fazer uma visão de onde ele deveria percorrer para poder não colidir. Essa cruz vermelha aqui, no caso, seria a posição em que ele deveria ir para poder não colidir com essas paredes. as soluções existentes hoje em dia são o LIDAR, que é o sensor que eu havia falado anteriormente, um robozinho que o que mais utiliza ultimamente são os robozinhos de aspirador de pó, que é um laser que fica rodando, ele fica ligado no motor, agarrado numa tira que fica rodando uma velocidade constante. Essa rotação, ele consegue varrer todo o ambiente em que ele está contido e conseguir fazer um mapa para poder se situar onde ele está no ambiente e assim conseguir navegar varrendo o máximo da área possível. Outra solução também é a tal da RGBD câmera, que são quase três câmeras para poder fazer a estimativa de profundidade. Uma câmera atira um laser infravermelho, outra recebe e a do meio é a que faz a visualização em RGB, que é a visão que nós enxergamos, que é vermelho, azul e verde. Essas soluções, elas não são muito boas para poder aplicação em plataformas pequenas, como por exemplo, mini drones, ou então que esse carrinho de pequenininho de corrida, que eles não conseguem ter esses sensores em cima, um lidar, que é um aparelho grande e três câmeras do RGBD. A solução existente é utilizando métodos monoculares, ou seja, com apenas a visão de uma única câmera é capaz de jogarmos para uma inteligência artificial e essa rede neural consegue utilizando através dos treinamentos que ela teve com os sensores lidar e a RGBD câmera, pegar as estimativas dele e comparar com a imagem que ele tirou. Fazendo esse treinamento da rede, nós conseguimos aproximar bastante de um resultado satisfatório. Conforme um artigo que eu li aqui em 2020, essas imagens aqui foram todas feitas com apenas uma câmera, que consegue estimar a profundidade, consegue ver o espectro da bicicleta, do abajur, do sofá. A esquerda aqui foi um exemplo de drone que necessitaria dessa inteligência, porque ele só tem apenas uma câmera na frente, diferenciando dos drones mais robustos, que normalmente a gente vê da DJI, tem uma câmera com dois sensores em volta, para poder fazer estimativo de colisão. Com essa técnica, o drone apenas precisaria apenas de uma câmera, barateando e economizando bastante na construção do drone e no consumo de energia. A proposta do trabalho que eu vou fazer é comparar as técnicas de aprendizagem de máquinas na estimativa de profundidade em fotos monoculares, a fim de achar uma rede com bastante leve para poder ser utilizada em plataformas leves. E é isso. Se tiverem alguma dúvida, só falar. Ok, Luiz. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Está no início? Está, né? Outro dia você estava formando, né? Sim, sim. Acabei de formar no BSI e agora estou no primeiro período do mestrado. Isso, isso aí. Então, está bem no início, mas já está com a noção bem clara dos objetivos, né? Acho que o trabalho é bastante claro, né? bastante específico, né? E o estado da arte dessa área está... Imagino que alguém já deva estar... Sim, existe vários trabalhos... que não sejam redes neurais profundas, né? Sim, o que eu estou vendo mais ultimamente é... Estou vendo bastante artigo em chinês traduzido para o inglês. Aí o inglês é meio mais ou menos aprovado na I3E. Aí eu estou vendo que eles estão usando bastante redes neurais para poder colocar em drones leves, para poder fazer essa navegação. Mas o enfoque mesmo é não necessariamente implementar no drone. Apesar de eu ter o... o Doninho, exemplo aqui, eu pretendo fazer uma... estudar o estado da arte para achar uma rede leve que conseguir entregar bastante quadros para poder não... o que for utilizar não ficar travado em resposta. Entendi. Entendi. É porque é uma questão de... É um problema de tempo real também, né? Sim, sim. Tem que ter bastante feitos. Não tem como... A não ser que você conheça todo o mapa da região e trace a trajetória por antecipação. Mas não é... Acho que as aplicações para isso são mais limitadas, né? Sim, sim, sim. Você tem que dar resposta com muita rapidez, né? Esse é um desafio, de fato. Se não... Até mesmo conforme a velocidade dependendo da plataforma que ele fique, se tiver pouco resultado na profundidade e, por exemplo, se for um drone e ele acelerar muito, vai ter menos frames para ele tratar. Aí a chance de colisão é grande. Entendi. Pessoal, alguma pergunta adicional? mais aí? Bom, vou agradecer ao Luiz Antônio e aí, se você tem dúvidas, pode entrar em contato. Tá bom? Obrigado, gente. Parabéns de novo pelo trabalho, parabéns à Kelly. E vamos para a nossa última, né? Nossa última apresentação, que é o meu xará, Matheus Inácio Silva. Tudo bem, Matheus? Bem-vindo. Fique à vontade aí. Todo mundo consegue ver? Sim. Nossa senhora, mais uma vez, quero também uma boa tarde. Eu sou o Matheus, sou engenheiro eletricista, estou cursando o meu primeiro mestrado em computação aplicada, sou orientado pelo professor doutor Francisco Bolsch, e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu plano de trabalho, que é sobre o smartwatch, e nada mais, nada menos que um sistema de identificação de anomalias em sinais vitais. Hoje, nas indústrias, temos os desafios de saúde e segurança que são cada vez mais implementados e mais priorizados. hoje, muitas profissões presentes na indústria é obrigatória, por exemplo, a presença de um vigia. Por exemplo, a NR33, que é segurança em espaços condenados, é obrigatório que tenha, ao lado do colaborador, um vigia externo ao ambiente e fique monitorando se a pessoa está em condições de trabalho ou não. Para quê? Para caso tenha alguma anomalia, algum desmaio, seja feito um socorro imediato. entretanto, muitas vezes, o vigia não sabe como proceder, como determinar o socorro e isso requer um atraso e, às vezes, o socorro se acessar. E, além disso, muitas vezes, também, o colaborador que vai fazer um trabalho de alto grau de risco não sabe se está em condições de trabalho ou não. Para atenuar isso e melhorar o sistema, a gente quer propor de apresentar um sistema de aquisição de dados e aprendizado de máquina que faça com que receba sinais vitais do colaborador alguns sinais simples, como frequência cardíaca, pressão sanguínea e saturação de CO2. Esses dados vão ser requisitados por um sistema especialista que vai armazenar essas informações periodicamente e, quando houver qualquer anomalia nos sinais vitais ou uma aceleração cardíaca exagerada ou uma perca de, uma saturação muito alta de CO2, além de ter uma vigia em campo acompanhando o colaborador, também vai ter a distância um sistema que vai monitorar esses dados e alarmar não só o colaborador, mas também ao setor de saúde e segurança para que eles possam propor um socorro imediato e de maneira mais certa. Não adianta nada uma pessoa ter uma saturação de CO2 e a pessoa levar para a marca, a solução é levar um oxigênio. Então, o objetivo é receber esses sinais, tratar todos eles, entender o aprendizado de máquina para poder identificar qualquer cada organismo tem as suas parâmetros de saúde, cada um tem sua frequência cardíaca, cada pessoa tem a sua saturação de CO2, ele vai receber os dados de cada colaborador, propor um aprendizado de máquina para poder saber o que cada colaborador tem nos seus parâmetros e quando tiver qualquer anomalia que justifique chamar saúde e segurança, imediatamente vai ser alarmado no painel principal para que seja uma das melhores decisões. Para solucionar esse problema, a gente vai fazer um levantamento bibliográfico das técnicas mais modernas, para poder ver quais são os sinais vitais mais importantes. Vamos selecionar os dispositivos para poder receber e emitir esses sinais. Aqui na imagem eu representei um relógio que é um dispositivo que lê os sinais vitais e que emite esse sinal. Não necessariamente vai ser um relógio, a gente está trabalhando aí para poder ser um dispositivo um pouco mais revestível, uma vez que em alguns lugares a indústria não pode usar um computador e tudo mais, mas o conceito seria utilizar no uniforme ou no EPI algum equipamento que consiga receber os sinais vitais e que a indústria tenha um sistema para poder transmitir esses sinais e aqui nós iremos trabalhar todos esses dados e avaliar um algoritmo para poder reconhecer os padrões de cada colaborador e tratar caso haja alguma anomalia desses sinais. A gente espera conseguir monitorar todos os dados em ambientes industriais que são ambientes um pouco mais rústicos, tem muitas características, cada tipo de indústria tem as suas particularidades, mas um sistema que consiga monitorar esses sinais de uma maneira bem consistente e consiga transmitir os dados em um bom intervalo de tempo, uma vez que transmissão de dados, quanto maior o volume de dados, maior a perda de baterias e tudo mais para poder otimidar o sistema. Cada tipo de profissão vai requerer um monitoramento maior ou menor, cada tipo de área a ser trabalhada vai ter um monitoramento maior ou menor e conseguir alertar o Instituto de Saúde em qualquer anomalia para que eles possam, além de prestar um socorro imediato, também prestar o socorro adequado e mais preparado para uma situação adversa. em síntese é isso. Fui meio breve em síntese, mas o objetivo era ser bem prático. Ainda temos muito o que desenvolver e qualquer dúvida estou a disposição. Obrigado, Matheus. O senhor orientado Chico também, né? Isso aí. Está no primeiro semestre? Primeiro semestre. Começam já com um projeto. Esse é também um projeto junto a uma empresa, né? Perfeito. É uma empresa de saúde, segurança e trabalho? Sim. Bacana. Perguntas? Uma dúvida? Alguma curiosidade? Beleza. Matheus, você falou em monitorar sinais vitais, né? O que se caracterizou já? Quais são esses sinais? A gente espera saturação do CO2, pressão sanguínea e frequência cardíaca. Os seus livros principais. A gente está pensando também em implementar a posição, mas ainda não é o que não está vamos lá avaliar se vai ser interessante ou não. Posição. Posição? É. A pessoa está deitada no pé? Não, não. Seria se o pobre está em uma área muito perigosa. Se estiver em uma área de uma indústria muito perigosa, se tiver alguém lá dentro vai ser alarmado para a operação que tem alguém que não deveria estar em uma operação. Mas ainda está visto aí. Ainda estamos avaliando. Mas hoje, hoje, é saturação do CO2, pressão sanguínea e frequência cardíaca. Certo. E tem método não invasivo de medir... Tem, né? Saturação de CO2 e medidas sem... Sim, sim. Tem muitos dispositivos que medem... Tem vários artigos que a gente já encontrou. Tem muitos sistemas que passam nessa medição. A gente está agora numa etapa de... ver o palco mais moderno para poder alcançar o estado da arte e apresentar de uma maneira um pouco mais bacana. Parabéns pelo trabalho, Matheus. Um bom sucesso, tá? Agradeço a oportunidade. E... E é isso, pessoal. Então, parabéns também ao Francisco, né? Mais um orientado. Ok? E com essa aqui, a gente, né? Com a apresentação do Matheus, nós acerramos aqui a nossa... a nossa sessão, né? de apresentações. Tá? A Rafa, se estiver aí ouvindo, né? Acho que não havendo mais perguntas, né? São 15h53. Faltariam sete minutos aí para a gente terminar. Terminaria as 16 horas. Terminamos um pouquinho antes. Tá? Então, vamos aguardar aí um pouquinho a Rafaela assumir aí o comando aí da sala e encerrar a gravação. Tá? Tá? Amém.